E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Depois de tempo, viu? Nossa, está chovendo todos os dias Está choviscando aqui agora Mas eu saí pra caminhar Meu dia fica muito bagunçado Se minha rotina não Sabe, ela não progrede da forma que ela deveria Preciso fazer meu Ritual matinal Acordar Tomar um café Pentear o cabelo Não, mas teu cabelo está todo bagunçado É que tem que cortar Porque como eu vou viajar no final do ano E está caro cortar cabelo Eu estou achando pra cortar no final do ano Cortei por mim Falei, ó Vai cortar por mim de novo agora Acho que vai ficar pior Acho que não vai dar mais certo Porque agora a parte de cima já precisa cortar E eu não tenho nenhuma máquina Grande o suficiente pra deixar um tamanho Sei lá, ok Pra lateral dá um jeito, né? Vai pra cima não Então estou esperando aí Chegar personal do ano Não vou fazer uma viagem de férias nem nada Eu só vou pra um casamento só Mas eu vou passar seis dias fora Seis dias fora Então Deixa eu cortar, né? Pelo menos na foto do casamento O cara está Está com uma cara bacaninha Uma cara arrumada O que esses cachorros estão procurando? O que vocês estão olhando aí, velho? Bora Vem Todos esses cachorros que acharar Se deixar, quer comer Bora Vamos nessa Eu fico falando tem que narrar, né? Porque vocês não ficam vendo Mas enfim É... Devo ir Devo ir não, né? Vou no dia 25 E volto o dia 1º Acho que saio de madrugada Dia 1º Tipo 3 3 da manhã 4 da manhã Um negócio desse Enfim Aí Aí é isso, né? Passar seis dias Volto A prima de minha mulher vai casar Baita Baita Logística, viu? Na boa É isso aí Vida que segue Aí Aí Falando de Brasil, né? Vou ver Coisa pra vocês Tem um negócio pra contar Mas só dá pra... Eu só vou contar aqui Eu não vou nem contar No canal principal Poucos saberão Eu vou contar daqui a pouco Contar pelas notícias de hoje Até olhar assim Pra ver se não tem ninguém observando Segredo Mas antes de contar um segredo Hoje O governo anunciou Ontem Ontem O governo tinha anunciado A revisão do PIB Revisão pra baixo Hoje o governo Anunciou A revisão Do déficit Não da meta Do déficit desse ano Lembra que O ano começa Falando de 100 bi Que é o déficit de 1% E esse 100 bi Rapidinho virou 160 E 2 160 E 8 E agora Tá se falando 177,5 Isso significa Que estamos falando De um déficit Que era pra ser De 1% De 1,77 O Lula Tá quase Dobrando a meta Dá até vontade De falar Lula Toca mais aí 23 bi Só pra ficar com o número redondo E dobrar a meta Do jeito que o PT gosta Dobra a meta aí Lula Vai Mete menos 2% Já no primeiro ano Pra deixar a turma Nervosinha Mostra aí o que é o governo do PT Mostra o que é uma Administração petista Enfim Aí Em relação ainda A essa questão Teve uma pesquisa Mais uma Da Quest A minha Comenta ela em vídeo A pesquisa que faz com Os gestores do mercado E assim Unanimidade Todos estão insatisfeitos Com o desgoverno Todos Estão vendo de uma forma ruim Resultados Tenebrosos O pior resultado do ano Aí a Miriam Leitão vem É Empresários Você não sei como tem Mercado Mercado avaliar o Lula ruim Apesar da melhora na economia Eu falei Tá de brincadeira Tá de brincadeira com essa mulher Apesar da melhora Vai tomar banho Miriam Leitão Rapaz É assim né Enquanto a Globo Ganha gordas verbas De publicidade A população Vai A população Vão ver o Brasil Ir pro saco Mas é o PT Aí Deus tocou o coração Do homem Depois da tragédia Tragédia que ocorreu Com o Clareston E aí Quatro presos Do dia 8 Que tinham Um parecer da PGR Favorável A soltura deles Foram liberados hoje Graças a Deus Sabe que as pessoas Não deixem Não deixem Nenhum tipo de revanchismo Ou sentimento no coração Falar mais alto Do que a razão Pelo menos Quando diz respeito A questões Judiciais Você condenar Você condenar uma pessoa Que não tem nada a ver Você Você sabe da história Eu não vou entrar nisso não Esse tema Eu vou ser sincero Para vocês Eu acho que todas as pessoas Que tem Deus no coração Tão tristes Tem que comentar Tem que comentar Tem que falar o que aconteceu Tem que falar o que não aconteceu Mas às vezes Eu sou sincero Eu vejo As pessoas Nas redes sociais Normalmente Pessoas que não Sei lá Sei lá Que está passando a cabeça delas Mas vejo as pessoas Que fazem Às vezes Alguns comentários Que parece que o cara Está Não triste Com o ocorrido Mas ele está Falando assim Não, pô Parece que É o momento De utilizar Revolta popular Sei lá Para ganhar uns likes Etc Tudo mais Aí faz aquilo Sei lá Uns tweets Meio que fazendo pergunta Para engajar Para as pessoas Responderem Isso aqui Isso aqui Quando não coloca Assim no final Então Se isso aqui Curte e compartilha Eu falei Pô cara Não usa uma situação Dessa não Para Para surfar Na rede social Um negócio Que é tão triste Sério mesmo Poxa Imagina como é Que a família Não está se sentindo Não utiliza O sentimento E a tristeza Das pessoas Para Você capitalizar Em cima disso Isso é muito Isso é muito sacanagem Mas Normal né Ser humano Enfim Aí O que mais teve Hoje teve uma notícia Que Minas Gerais Está com a dívida Imensa E aí Para resolver Essa questão Da dívida O Zema Vai ceder A Semig E a Chacopal Para a União Elas vão sair Da alça Do governo Do estado E vão ir Para a alça Da União Ou seja Você não está Estatizando Porque já é estatal Mas o Zema Está fazendo A transferência De ativos Para o PT Parabéns Zema Parabéns Zema Ah Zema Isso porque Ele é liberal Isso porque Ele é liberal Eu acho Hipocrisia Não que eu fosse A favor Tem gente Falando assim Ah e aí Zema Cadê Quantas privatizações Você fez Você falou Vixe Peraí Então agora O cara vai ser Julgado pela quantidade De privatização Meu Deus do céu Esse é liberal Eu sou muito louco Mas vamos lá Vamos ver Como é que vai ser Aí eu sei que Jorginho Mello Governador Do Sã Catarina E o Caiado Ambos confirmaram A presença Na comitiva De Bolsonaro Vai para a Argentina Para a posse Do Milley Todo mundo Vai ser a festa Que confusão Não é bom assim Para a imprensa Ficar maluca E a imprensa Noticiou Vão com Bolsonaro Não é que eles vão assim Não Vai com Bolsonaro O chefe da comitiva É Bolsonaro É o chefe de estado É quem manda É quem manda Governo Lula Ninguém quer nem ver Mas é isso Vá Jair Vá Ensine ao Milley Ser presidente Torçamos Para o Trump Vencer em 24 E A pressão internacional Ajudar a pavimentar A volta do Jair Em 26 Eu acredito Não Para um segundo aqui Olha Essa casa aqui Gente Acho que foi construída Não tem Sei lá Dois meses O cara pichou O muro da casa Eu falei Não acredito Quão Amargurado Tem que ser uma pessoa Para pichar O muro da casa De alguém Casa recém construída Eu nunca vi Isso por aqui Eu nunca tinha visto Esse tipo de prática Você pichar o muro De alguém Eu falei Não acredito Cara Tá louco O que é que a Austrália Tá virando Viu Tá E tá acelerado Enfim Aí Tem mais alguma coisa Que é importante Que teve no Brasil Pior que teve Eu não tô lembrando Eu derretei umas coisas Mas nem Nem lembro Que eu compartilhei mais cedo Ainda não acordei direito Só tomei um café rápido E saí Para Para adiantar O máximo dia Mas enfim Contar para vocês Estava eu Segredo Não vai só espalhando Não Estava eu De boa Recebi Uma mensagem No Whats Fulano Poder conversar Falei Pode Não Beleza Não Que eu tive aqui Suas pesquisas Suas pesquisas Se lê O Atlas Não sei o que Não ia querer conversar E tal Falei Não beleza Aí marcou Um Um call Um call Essa palavra Que entrou No Vocabulário Dos brasileiros Tradução Uma videochamada Tá lá Dos caras Não Não sei o que Não sei o que Papapá Tem empresa Que vocês conhecem Ela vai fazer Um documentário Sobre O primeiro ano Do governo Lula Aí Aí gente Você fazer Uma retrospectiva Sem você acompanhar Cara No máximo Você vai pegar Os assuntos Que Sei lá Que repercutiram Que realmente Teve uma repercussão Um grande meio Que todo mundo Lembra Mas pra você Realmente fazer Uma boa perspectiva Você tem que ter Um trabalho Que só o Atlas Tem Só o Atlas Tem Aí Vem aqui Esses caras Falaram Não É que a empresa Ainda perguntei Falei Mas vem cá Vocês são milionários Vocês pelo menos Assinaram O pacote Mais caro Aí deram risada Porque é óbvio Não são eles É o setor comercial Da empresa Que resolve isso Só pra gente Descontrair Só pra gente Descontrair Aí meio que Os caras Queriam mais ou menos Assim Um certo direcionamento Não que eu vá Fazer o documentário Com eles Nem nada A proposta Nunca foi essa Mas beleza Aliás Eu falei Se você quer um direcionamento Beleza eu dou Sem nenhuma agonia Não Sabe Estou sempre pra ajudar E aí Enfim Aí eles vão fazer Vamos fazer Vamos tirar isso do papel E aí Ele queria entender Mais ou menos O que eu achava Que estava Das coisas Eles Queriam saber O que eu achava Que não poderia faltar No primeiro ano Do governo Aí eu citei Alguns eventos Alguns que às vezes As pessoas Pela pasta Desapercebido E eu falei Isso aqui é importante Por causa disso Isso aqui Não ganhou notoriedade Só que Isso daqui pode até Ser causado dos marcos Da mudança No tom da imprensa Pô, não tinha pensado nisso Eu falei É, pô, não Sem agonia Sem agonia Se sai um bom documentário E aí Teve duas perguntas Que eu acho que É Dá pra considerar duas perguntas Dá, dá pra considerar duas perguntas Que eu acho que aí Eles ficaram Um pouco também Mais surpresos Não sei Não sei Se ele no final do dia Eles irão Construir o documentário Assim Mas eu falei o seguinte Eles me perguntaram Se você tivesse definido Como é que você definiria O governo Lula Nesse primeiro ano E eu falei com ele Eu falei Cara, esse primeiro ano O governo Lula Eu acho que Eu vou até escrever sobre isso Para a guerra do povo A gente ainda não está pronto Mas eu falei assim Eu falei Cara Pra mim É o marco Da mudança Da esquerda Assim Mas é uma mudança De vez De vez E mudança com base no que? Aí Eu falei Você tem a esquerda no Brasil Esquerda O PT Até se chama Partido dos Trabalhadores Em tese O PT Deveria trabalhar Em prol de De medidas Trabalhistas Ajudar o pobre Mas não foi isso que aconteceu As coisas foram mudando E se você para e ver Desde que o Dilma Foi descondenado Ele voltou Ele voltou Meio woke Meio progressista E aí Essa foi a minha presidência E aí eu comecei a relatar Coisas que aconteceram No governo Eu falei Cara Eu rejeito a tese Que o Lula É o aliado Dos BRICS Das autocracias orientadas Eu rejeito De boa Eu rejeito E eu expliquei o porquê Eu falei Aconteceu isso Depois isso Depois isso Depois isso Depois isso Depois isso Depois isso Fui contando vários eventos Aqui Esses foram os acenos Que o Dilma fez Para a agenda globalista Eu acho que ele está Fechado com globalismo Não está fechado Não Não Essa fase já foi Já foi Quem é o Lula Na fila do pão O Lula Amigo do Biden É o vassalo Aí eu mostrei Isso que eu falei Ninguém nunca tinha Falado nesse termo Eu falei Pô Você não me assiste Não falei isso E aí depois Eles falaram o seguinte Pô Mas no final Como empacotar tudo E vender Para o cidadão comum Como romper Uma barreira Porque normalmente Quando faz Você tenta Onde ir Onde ninguém foi Porque Aí eu falo o que no final Ah o Lula O Lula É nove dedos Ah o Lula Quebrou o Brasil Ah Não virou Venezuela O que falar no final do dia O que apontar de novo Que até então Ninguém defendeu Aí eu até falei Eu falei Fazendo até uma autocrítica Ao trabalho de vocês Quando vocês surgem Enquanto empresa Vocês escutam Pessoas diferentes Sobre o Brasil Vocês colocam o Brasil E isso depois vira Né Sobre a série documentária Aí vocês fazem Um resgate da história Do Brasil E depois Meio que virou Netflix O que eu acho Que vocês podem fazer Que inclusive Alcança Quebra uma barreira É Falar com o cidadão comum Que o Lula Traiu o Brasil E você mostra isso Aí os caras Aí eu fui explicar Eu falei O Lula traiu o Brasil Quando ele impede O desenvolvimento Do norte do país Quando a BR-319 Não sai do papel Quando a BR-364 Não sai do papel E aí o cidadão comum Ele tá vendo Que vai pagar mais imposto Porque Manaus não tem como Concorrer de igual Pegar com o Brasil Além de estar mais longe Não tem rodovia O transporte É puramente fluvial Tá com a seca E aí Então assim Todo mundo vai pagar mais Porque é por causa de Manaus Nós do país Toda hora atrapalha o Estado Se é Amapá Ou se é Roraima Mas enfim O Estado recebe A energia da Venezuela Acho que é Roraima Recebe a energia da Venezuela E Não recebe mais E hoje é abastecido Com o diesel E é muito caro E o Brasil inteiro Paga isso Por quê? Por que a turma do Lula Que é esquerda Não deixa o leão Do Tucuruí Ser construído Traiu o Brasil Traiu o Brasil Porque todo mundo Vai pagar a conta Então Eu acho que essa é a grande Mensagem para passar No fundo do dia Para a população É mostrar como o Lula Ele é um traidor do Brasil Você me fala Ah, é comunista Você quer Trair o Brasil, cara Trair o Brasil É descolar o debate Mais uma vez Para falar do nosso país Como vai ser Não faço ideia Só me quer fazer Até eu tacar comigo Depois Para mim alguma coisa De boa Qualquer dor Qualquer coisa quiser Não estou aqui Para Falar com vocês Nem falei isso Para eu Não estou aqui Para botar meu nome Em lugar nenhum Nem nada Essa pessoa queria Que assinasse o Atlas A versão cara Pô Vocês tem dinheiro Mas é isso Vamos ver Vamos ver O que é que vai ser Fiquei Fiquei Eu fiquei feliz Muito mais Por saber o seguinte Falei Cara A galera quer fazer Uma retrospectiva E o único lugar Que tem A história do Brasil contada Onde é? Desculpa Só tem no Atlas Brasileiro Não posso fazer nada Só tem lá Só tem lá Cara O Google está aí Tu lembra? Você tem que pelo menos Saber o que você Quer pesquisar Então pesquisa lá No Google Se você acha Que você consegue Agora eu acho Que vai ser muito difícil Além de você Achar as coisas Você sair do Google Para por exemplo Postagens importantes De redes sociais Vídeos Documentos Isso tem no Atlas Isso só tem no Atlas Fora Os dossiês históricos Então assim Desculpa aí Maior trabalho Historiográfico Do Brasil Graças A ajuda de vocês Que pagam por isso E manter o projeto vivo Se não fosse vocês Se essa turma Botasse no valor O documentário Esse documentário Foi graças ao Atlas Assine um Atlas Nossa Se eu ganhasse mais uns 100 Uns 100 assinantes Não Eu queria ficar feliz demais Ficar feliz demais Agora eu vou ganhar um dinheirinho Com isso aqui Normalmente o dinheiro Ele sai Entra Aí eu pago o funcionário Falou Meu Deus Entra Mas é isso Uma hora Uma hora Uma hora Acho que vai dar certo Uma hora vai dar certo Fé em Deus Fé em Deus Já não está dando prejuízo Então é o que importa Vai dar certo Segredo Vai se espalhando Grande beijo Abraço Tamo juntos Falou galera Fui Tchau Tchau